Tá vendo essa bolinha aqui? Tá vendo essa bolinha? Peraí Gaia, senta, senta Tó Senta Isso Essa bolinha Tó Essa bolinha aqui Ela faz barulho Gaia, a Gaia já tá doida pra pegar Gaia, peraí Gaia O Tó fica sentadinho Deixa eu pegar Todo mundo quer a bolinha Toma a mão, você da puta Deu minha mão Um Gaia Caraca Vai ficar voando minha mão assim? Vai ficar voando minha mão? Vai? Pega a bolinha, olha lá Olha a bolinha Pega a bolinha lá Tó Vai pegar a bolinha, vai? A bolinha e o Tó Gaia, calma Senta, Tó Senta Tó Senta Eu não vou dar bolinha Tá vendo a bolinha? Tó Quem quer eu pegar a bolinha? Quem quer eu pegar a bolinha? Hã? A pessoa esperando o momento certo, ó Pra voar na minha mão Já mordei meu dedo, ó Aqui, ó Mordei meu dedo aqui Tudo atrás da bolinha Essa bolinha aqui Tó A bolinha Pera, Gaia Gaia fica em pé Gol, gol Gaia, você é muito chato Tó Tó A bolinha Toma a bolinha pra você Uma bolinha para o Tó Uma bolinha para a Gaia Quem quer a bolinha? Hã? Quem quer a bolinha? Quem quer a bolinha? Todos os dois querem a bolinha Tá cansado, quer a bolinha? Hã? Quem quer a bolinha? Hã? Quer a bolinha? Deixa eu ver aqui a bolinha Hã? Eu dei uma bocada aqui na bolinha, né? Eu dei uma bocada aqui na bolinha, né? Pica a bolinha Eu dei uma bocada aqui na bolinha 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 aqui na bol Obrigado.